Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai implementar o nosso primeiro teste, o primeiro cenário que criamos com o Q-CAMBRA. Então, se você não acompanhou todos os vídeos que eu venho fazendo, eu vou postar os links para que você possa acompanhar, se inscreve para que você possa receber as notificações e marco o sininho para que as notificações cheguem e vamos começar, tá bom? Então, vamos ver primeiro o que a gente vai testar. Então, eu tenho aqui a minha loja, deixa eu limpar aqui, eu tenho aqui minha loja e aí quando eu faço um post para esse contrato aqui, eu recebo o contrato, eu recebo 200 e quando eu acesso esse endpoint aqui, esse aqui é localhost, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, quando eu acesso esse endpoint aqui com o nome que eu criei, que eu estou falando aqui de the user, ele retorna o usuário e 200 aqui. Se eu coloco aqui Rafael 2, Rafael 2 existia, se eu coloco Rafael 5, não. Então, o usuário não foi encontrado, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui especificamente, tá bom? Então, quando eu crio, quando eu criei o cenário, você vê que ele está marcando aqui como se ele não tivesse reconhecido a implementação, né? Ele não reconheceu que tem um código porque, enfim, não existe mesmo. Então, eu vou apertar Alt Return, Alt Enter ou Ctrl Enter e ele vai me dar essas opções aqui. Aqui eu posso criar o código para todos os steps ou desse aqui especificamente. Aqui ele vai perguntar qual Java que eu quero, Java 8 ou Java normal. Esse Java normal, na verdade, aqui não é a versão do Java. É para dizer se é um Java que tem Lambda ou não. Esse aqui de baixo não tem e esse aqui tem, que é uma forma de você lidar melhor com collections, é mais dinâmico. Eu vou usar esse aqui porque a maioria das pessoas ainda estão confortáveis com essa implementação, a maioria de vocês, mas no final de tudo eu vou fazer uma branch que tenha todo o novo formato de escrever com Java, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e aqui eu vou chamar de User Step Definitions. O que é que eu estou fazendo em inglês? Se a gente for olhar aqui o meu, o meu, a minha implementação, a gente vai ver que é, aqui seria o usuário Step Definitions, mas como é um código só, tanto para português quanto para inglês, eu vou colocar aí User Step Definitions, tá bom? Então, eu criei aqui, eu não me importei com o pacote, mas o pacote aqui vai ser Steps e aqui eu vou arrastar aqui para dentro de Steps e fazer a refatoração e ele vai atualizar, tá bom? Então, você nota que ele já criou a classe para mim, ele já criou a expressão regular, né? Porque como a gente viu, isso aqui é mapeado através de expressão regular, ele já criou a expressão regular, ele já mandou o parâmetro aqui, mas ele acha que é o inteiro e não é o inteiro, isso aqui é um endpoint, tá? Mas você vê que ele botou barra V e o inteiro barra Use, ele não identificou direito, tá? E você vê também que ele não reconheceu, quando ele reconhece a linha e a implementação, ele muda a cor aqui, tá? Então, o Cucumber, ele tem algumas formas de você, de identificar um parâmetro que você vai mandar entre os cenários, tá? Entre o cenário e o código. Então, você pode mandar um float, um inteiro, que é o que ele fez, você pode mandar um float, que é um float, você pode mandar uma palavra, word, word em inglês é palavra, e aqui ele deu a ideia, o exemplo de, ele iria reconhecer banana, mas ele não iria reconhecer banana split, porque são duas palavras. Você pode usar uma string, mas tem que estar com aspas, aspas simples ou duplas, e aí, aí sim ele reconheceria banana split, porque está entre aspas. Ou ele reconhece qualquer coisa, e aí qualquer coisa entre aquilo ele vai reconhecer, tá bom? Então, vamos mudar isso aqui para palavra. Eu quero que ele, como é um endpoint e está tudo coladinho, ele vai reconhecer como uma palavra. Então, eu coloco o word, né? Esse docstring aqui é que está dando problema no cenário, depois eu agir, tá? Então, você vai ver, ó, que ele reconheceu, tá? Se eu coloco qualquer outra coisa, ele já não reconhece, mas se eu coloco colado, ele reconhece. Se eu tiro aqui, ele continua reconhecendo, mas se eu coloco qualquer coisa separado, ele reconhece, e qualquer coisa separado, ele também reconhece, porque ele está usando como fronteira o para no início e o com depois. Então, qualquer coisa entre para e com, ele vai reconhecer. Mas eu não quero, eu quero uma palavra. E aí, eu tenho que ajeitar agora para que seja uma palavra, certo? Ótimo, ele reconheceu. Então, isso aqui ele reconheceu como um inteiro. Eu não quero que seja inteiro, é um string, e eu vou chamar de endpoint, porque aquilo é um endpoint. E aqui, ele não reconheceu, mas eu digo para ele que isso é um mapa, né? Isso aqui é um, é uma, é uma, deixa eu ajeitar aqui a tabela, isso aqui é um, é um mapa que ele deveria mandar como JSON, tá bom? Então, quando a gente vem aqui no código, eu digo que isso aqui é um mapa de string como, é, como a palavra-chave, a chave, né? E string como valor. E o nome disso eu vou chamar de user. Como eu falei, eu vou usar o código em inglês. E aqui eu tenho que importar essa classe, tá? Ótimo. Então, agora eu já tenho isso recebendo como um mapa. E agora eu vou usar o rest assured para poder fazer um post, como a gente viu, isso é um post que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou fazer um given, porque é um esperado, e eu vou postar o vídeo em que eu falo os detalhes do given, do porquê é assim, etc. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, e eu vou postar aí para vocês. eu tenho que dizer qual é o content type, e o content type daqui é JSON. Certo? E eu tenho que dizer qual é o meu body, que é a tabela toda. User. Isso é meu given, né? O meu dado. E agora é minha ação. Quando eu faço o quê? Eu faço um post. post. E eu faço um post para onde? Para HTTP. Eu vou copiar aqui, que eu tô com preguiça de digitar. Mas aqui tá com uma variável. Então, HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, um, dois, três, quatro, cinco, barra, barra, API, barra, v3, barra, user. Aí aqui, eu morro aqui, né? Então, essa é a minha API, mais endpoint, que é o que eu tô mandando como variável. Beleza? Agora, eu tenho que esperar algo. Eu espero algo aqui de retorno para mim. O que é que eu espero? Eu espero um content type, e vai ser um content type, content type... Não, não, esse. Content type do recescer .json. Que é o que eu tô esperando de retorno também. Eu tô esperando um json de retorno. E eu espero que seja 200 o status code. Então, a gente viu aqui, ó, que quando eu dei um post, ele retornou um json. E ele retornou o status code 200. Então, eu venho aqui, eu faço status code 200, HTTP, HTTP status, HTTP status.sc, ok, que é 200. É importante que você teste isso, eu já falei isso mais de uma vez, que você teste isso na mão. Então, não simplesmente comece a implementar teste, valide todos os possíveis cenários, o que tá ocorrendo. E aí, você pode ter uma melhor noção do que você vai automar ou não, tá? E se você tá trabalhando em equipes separadas ou juntas, é importante que você teste antes de fazer essa implementação. Se você tá trabalhando em equipe junta, é bem possível que esteja... Quem tá desenvolvendo já tá criando isso. Se você tá trabalhando com equipes separadas, a equipe de QA é que tá fazendo esse tipo de coisa. Mas, testa seus cenários antes, tá? Porque aí, na hora que você achasse um bug, é mais fácil você testar, é mais rápido você testar automático, desculpa, manual. Porque você já testaria vários cenários ali, manual. Tem um problema? Tem, tem um problema. Você já criaria um bug e já sinalizaria pra equipe que tem um problema. Pra equipe priorizar. E depois você faria automação, porque a automação é importante que ela rode pra que seja a sua regressão. Certo? Então, aqui eu tenho esse cenário. E aí, vamos garantir que tá tudo funcionando. Eu vou botar um breakpoint aqui e eu vou clicar aqui, ó, e vou mandar rodar como debug. E ele, ó, ele já parou e já me deu algumas informações. Então, eu tenho dizendo aqui que o endpoint chegou e chegou correto. E o usuário também tá sendo mandado e tá sendo mandado corretinho também, ó. Ó os usuários aqui, ó. Tá vendo? O usuário, no caso. Então, eu já tentou tudo, eu garanti que a comunicação e as variáveis entre o cenário e entre o arquivo feature e o meu código tá funcionando. Ótimo. Agora eu tenho que fazer essa expectativa aqui. Então, mesma coisa, alt return, alt enter. Só que agora, em vez de criar um novo arquivo, eu vou escolher o arquivo que já existe. E ele agora vai criar pra mim. Mas ele também continua não reconhecendo aqui o endpoint. Então, eu tenho que trocar esse int por word. E agora ele reconheceu. Eu tenho aqui a mesma coisa, é um string endpoint. Beleza? E agora, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, olha, eu quero... A gente foi o que a gente fez aqui. A gente fez um post, né? Isso aqui foi, desculpa, um get. Agora eu fiz um get pra rafael5, enfim, pro usuário. Eu fiz um send. No caso aqui é pra rafael2, que eu usei, eu acho, né? E aqui, ó, 200. E o contrato aqui, tá bom? Então, é o retorno. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um get agora. Como é só um get, eu não tenho um end. Eu não tenho um give, né? Eu não tenho um body pra mandar. Então, quando eu faço um get, pra esse endpoint aqui, mesma coisa, né? É localhost, blá, 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 e o endpoint agora é esse endpoint aqui. Então, o que é que eu espero? Eu espero que seja um content type. Content type JSON. Eu também espero que o status code seja 200. E aí, pergunta, por que, rafael, você usou esse status code aqui? Porque eu quero garantir que ele passou desse passo. Se eu não coloco esse status code, e ele me retorna 400, 500, ele só vai dar o erro aqui. E aí, eu vou ter que agora olhar o log, ele vai dar um erro, ele vai dar um erro, um outro erro. Ele vai dar um erro de que a assertiva não funcionou. Mas se ele já dá um erro aqui, olha, você esperava 200 aqui, e ele veio 500, eu já sei que estava com algum problema no servidor. Eu já sei que tem alguma coisa que eu tenho que olhar. Então, o log vai me ajudar. Por isso que eu coloco esse status code aqui. Beleza? E aí, o que é que eu vou observar agora? Eu tenho que agora dizer algo ali naquele contrato, eu espero, né? Então, não é só que era o retorno 200 e um JSON, mas eu tenho que checar alguma coisa aqui, né? Então, o que é que eu vou checar aqui? Eu vou checar que o usuário, o username, está aqui. Depois a gente vai ver outras formas de a gente fazer essa assertiva, mas por enquanto eu vou checar só o username. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o body do meu retorno tem username. O body do meu retorno tem username. E esse username, eu vou usar o is, que é uma forma mais limpa de você ler. E é do this core matches is, is Rafael. Beleza? E aí, tem que ser Rafael. Eu vou rodar esse cenário. E o cenário falhou porque... Ele esperava 200 e veio 405. Ah, beleza. Não existe get para v3 barra user, né? Faltou o barra Rafael, certo? Eu vou re-rodar meu teste. E ele passou. Ele até me diz aqui que ele pode rodar um... Você pode subir esse relatório para novo, então. Então, mas aqui tem um problema, né? Eu estou colocando um hard-coded isso, né? Teria como, se eu mudar esse cenário, se eu mudar esse username aqui, já vai dar problema, né? Então, como é que eu posso fazer isso, tá? Então, eu deveria compartilhar essa tabela entre meus steps. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável da classe, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó. Private. E é um mapa que eu quero a tabela. String, String. E eu vou dizer que é expectedUser. E é um newHashMap. Ele vai ser um mapa vazio. Aqui no início, a primeira coisa que eu vou fazer é expectedUser. RecebeUser. Então, como é uma variável de classe, vai ter acesso em todos os métodos dessa classe. Então, em vez de eu dizer aqui Rafael, Eu posso agora tirar e dizer ExpectedUser.getUsername Note que aqui tem um detalhe, tá? Username aqui está igual, né? Mas vamos lá. Esse username é do expectedUser. E esse expectedUser é dessa tabela aqui do nosso cenário. Esse bodyUsername é do contrato de quando eu faço o get, de quando ele retorna para mim a minha consulta. Então, é esse username aqui. Certo? Então, eu vou rerodar o teste. Ctrl R para rerodar o teste. E agora eu tenho o meu teste passando e funcionando. Tá bom? Tem algumas coisas que eu quero ajustar aqui ainda. Você vê que não está legal eu estar repetindo esse código, repetindo esse código, repetindo esse código, repetindo o content type. Colocar esse content type aqui no given também. Então, tem vários ajustes que a gente tem que fazer, mas eu não vou fazer agora porque eu não quero que esse vídeo ultrapasse muitos 20 minutos. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Se gostou, dá o legal. Se inscreve. Marca o sininho para você receber as notificações. Tem muita coisa legal vindo aí na frente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.